Ficamos felizes, na realidade, quando a gente viu que praticamente voltaria tudo, a gente estava se preparando bastante para o Brasileiro, a gente estava treinando em casa com o personal, só que o problema foi que a gente, infelizmente, tivemos problemas de saúde, envolvendo meu pai e minha madrasta, então a gente estava bem animado para ir para o Brasileiro, até então meu irmão ia correr, só que daí meu pai acabou pegando esse corona, meu pai e minha madrasta, e infelizmente não podemos ir nas corridas daí, só que agora esse final de semana vai ter aqui em Toledo, corrida MZ Sports do Marcão, e a gente vai representar, tentar representar a nossa cidade, o nosso nome também, e nas nossas vistas estamos preparados, né, porque a gente está treinando em casa, até então a gente estava indo também treinar na pista aqui de Toledo, é claro, com distanciamento, alquim gel, máscara e tudo mais, e na nossa vista a gente está preparado, né, vamos ver como que vai ser isso aí. Animado a gente sempre fica, né, ansioso e tudo mais, ainda mais na hora da largada, enfim, mas ficar bastante tempo sem corrida e tal, foi meio chato, querendo ou não, né, que tinha como a gente ver se a gente estava muito bem, mas a gente estava treinando bem forte, na autoprosse, na autoprosse e tal, eu estou bem animado até pelo corrido, que eu vou correr em duas categorias, na 65 e na junior, pretendo fazer bons resultados. A pista é melhor, é uma pista muito boa, também técnica para os buracos que está tendo ultimamente, mas se foi passada a patroa, ele está melhor, mas ela é uma pista muito boa, bem técnica também, tem vários como fechada, aberta e tal, e eu acho que o trecho que mais gosto da pista é vai na largada e faz as voltas aqui, tipo, vai reto, vira, vira, é muito boa. A outra possibilidade que mais gostaram é a curva perto do público, a reta que vai perto do barranco do público ali. Essa pista é a pista que a gente mais treina aqui em Toledo, né? Esses últimos treinos, a pista estava bem difícil de treinar, com bastante ondulação, por causa de chuva, da irrigação e tudo mais. Mas agora, na corrida, eles passaram a patroa lá, então ela ficou mais sem ondulação, mais sem reta. E a parte que eu mais gosto da pista também é essa reta que vai para o público e que tem a curva, que é a parte que a gente mais consegue se adaptar mais na pista, mas claro que a gente dá o máximo em toda a pista, não é só em um lugar, logo. Mas eu acho que a parte que a gente tira mais diferença dos nossos adversários são essas. A gente também tem que agradecer muito nessa pandemia aí, que os nossos patrocinadores consigam entender as nossas dificuldades também, por causa da pandemia, a gente não tem divulgado muito eles, né? Era até para a gente, para o brasileiro, para a gente divulgar eles, mas infelizmente, com tudo que aconteceu, acabamos ficando em casa e não conseguimos divulgar. Mas nessa corrida agora, desse final de semana, vamos estar divulgando todos eles e queremos agradecer eles, né? Um é Red Panther Energéticos, Roda da Chocolate Fono, Odonto Sun, Indústria Forte, Canto Soluções Agrícolas, Zero Grau Refrigeração, Pachas Térmicas, Sonomag Colchões, Lodesigner Comunicação Visual, SK Sports, TLMX Spark, Enzo Suspensões, Unibaby, Hot Shot, KPR Pneus, Barber Tato. E é isso, um pouco dos nossos patrocinadores. A gente também vai estar participando do Brasileiro de Velocross, que é no próximo final de semana, em Rio Grande do Sul. Vai ser uma competição bem puxada para a gente, né? porque lá o nível é grande e a pista também sempre é extensa, não é fácil, mas a gente vai estar treinando para isso. Vamos dar o nosso melhor, vamos tentar representar a nossa família, o nosso nome, Darcy Schmidt, e vamos para cima, né? Para sempre! e vamos lá. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.